BATALHA NA CASA DE TOURO VERSÃO BRASILEIRA ALAMO Vamos ver então se você conseguirá fazer o meu Toy Makeover. Você fez o Moodiáres Xexelento e acha que pode fazer a mim Aldebaran de Touro? Mostre agora o que você pode fazer. Oi você que está do outro lado aí assistindo a este vídeo. Como eu tinha dito antes, eu vou fazer os 12 Cavaleiros de Ouro das 12 Casas do Zodíaco. Como no vídeo passado eu fiz o Moodiáres, agora é a vez do Aldebaran de Touro. Só lembrando que este aí é o meu segundo Toy Makeover. Então eu espero que eu tenha dado aí uma melhorada né. Vamos conferir aí agora então, neste Trem Vira Coisa, como que ficou este Aldebaran de Touro. Então, este aí é o boneco que eu vou usar hoje. Ele é o Homem-Formiga. Não é o Homem-Formiga do cinema. Parece que é a versão clássica do Homem-Formiga né, dos quadrinhos. O bonequinho até veio com capacete, mas eu não filmei, esqueci de filmar o capacete. Bom, nesta parte aí eu vou mostrar rapidinho, só como que eu separo a massa epóxi. Eu separo ela de pedacinho em pedacinho e misturo, para fazer as bolinhas pequenas. Pois se você misturar toda a massa, pode ser que você perca muita massa, porque ela seca rápido a massa epóxi. Então eu faço estas bolinhas e aí fica mais fácil para poder fazer a modelagem. Como o boneco do Mu que eu fiz, no vídeo anterior eu tinha ficado meio zoado, eu resolvi começar este boneco aí pela cabeça. Então eu já comecei fazendo ali uma faixinha de Daniel Sun, para começar ali o capacete. Então com muita paciência ali né, eu coloquei um parafuso para poder me auxiliar, sempre molhando a massa epóxi, porque deixa ela bem lisinha. Eu fui tentando aí, deu trabalho fazer esta modelagem, mas tendo muita paciência eu consegui. Eu não vou mostrar modelando o capacete todo, porque senão ia ficar muito tempo. Mas aí está o resultado da modelagem que eu fiz com paciência e deixei secando. Aqui eu tirei, desmontei o boneco todo e tirei aquelas partes indesejadas né, para poder fazer a pose do boneco e tirar algumas saliências que atrapalham na hora de modelar. Eu queria deixar ele com a perna um pouco mais aberta né, porque ele tem a perna mais fechadinha, então eu queria deixar ele com as pernas mais abertas. Aí por exemplo, o bonequinho é tão vagabundo que já quebrou, eu mexendo ele ali quebrou, mas não tem problema que depois eu vou começar a passar massa epóxi em tudo. Eu já estou fazendo aí as pernas do Aldebaran de Touro, como as pernas do Mu tinha ficado meio zoado, eu quis tentar caprichar mais nessas pernas aí. Sempre usando água para deixar bem liso as partes né, para ficar com acabamento bonito. Eu comecei aí tentando fazer as partes da joelheira né, acho que é joelheira. E eu resolvi tentar fazer o Aldebaran aí com massa epóxi, para eu ir treinando né, ir treinando bastante com a massa epóxi, porque o acabamento da massa epóxi eu achei bem mais bacana do que o do biscuit. Então eu quero treinar bastante aí a usar a massa epóxi. Eu estou usando essa estequinha aí, mas o que tiver na frente para te ajudar aí é o suficiente. Depois de fazer a modelagem das duas pernas, eu resolvi já colar as pernas no corpo do boneco, para poder ficar na posição que eu quero já. Depois que eu passei a super cola ali e colei os membros no tronco do cavaleiro, eu peguei massinha e comecei a reforçar aquela parte ali né, da cintura, para ficar bem colado mesmo com as pernas. É, isso tudo eu fui fazendo né, uma parte de dia, uma parte de tarde, uma parte de manhã, uma parte à noite, porque era a hora que ia dando né, e você tem que dar tempo de secar as peças que ficam mais fáceis para poder modelar depois. E é exatamente assim que eu queria que ficasse ó, para poder grudar mesmo a peça na outra para ficar bem firme. Agora eu comecei aí, vou começar a modelagem dos braços, primeiro eu colei ele na posição que eu queria para ficar mais fácil depois de modelar, para o braço não mexer. E comecei aí a parte dos braços. E essa parte da modelagem, ela é muito intuitiva né, não tem uma receita de bolo, cada boneco, cada parte, você pode usar uma técnica diferente que você mesmo criou. Eu por exemplo, usei a esteca e usei ali um pedaço de guarda-chuva, o que tinha na minha frente para me auxiliar. Porque eu não tenho todos os materiais ainda, para poder fazer modelagem, então vamos fazendo meio que na gambiarra. Fazendo ali uma minhoquinha, passando o dedo, e vendo a referência e tentando fazer o que dá para ser feito. Agora, por exemplo, essa parte da cintura aí, eu achei bem difícil fazer a modelagem com a massa epóxi direto. Eu fiz ali uns moldes né, para poder colar depois. Então eu fiz os moldes e passei a massa epóxi por cima desse molde. E fui recortando e ficou dessa forma. Eu com a massa mole, aproveitei e colocava ali e rapidinho colava. O resultado ficou assim depois, eu fiz com todas as partes. E eu tentei fazer a parte dos peitos com a mesma técnica, usando moldes, mas não consegui. Apanhei bastante, achei a massa epóxi bem difícil para fazer a parte do peito. Então vocês vão ver aí, que eu mudei a massa. Eu tentei, fiz a modelagem, mas não estava dando certo. Como eu já tinha falado antes, a massa epóxi, ela seca muito rápido. Então eu resolvi trocar a massa e pegar uma massa de biscuit para fazer um teste né. Aí então eu já estou com a massa de biscuit. Ela é muito mais fácil para poder modelar. Ela lembra aquela massinha de escola né, a massa de modelagem. E ela é tão melhor para trabalhar que você até consegue cortar ela com a tesoura. E ela demora mais para poder secar. Mas eu prefiro mil vezes o acabamento da massa epóxi. Eu acho mais, que dá para detalhar mais, fica mais real com a massa epóxi. Aí eu peguei os braços e coloquei a massa epóxi do lado, tá vendo? Para poder deixar o ombro do Aldebaran mais largo. Porque estava muito junto os ombros do boneco. Eu queria que ficasse mais largo os ombros né, porque o Aldebaran é forte. Como eu não queria desperdiçar massa epóxi. Eu fiz essa bolinha de massa epóxi aí que estava sobrando. E fiz umas bolinhas, parti no meio. Uma bolinha, parti no meio. Para poder me auxiliar aí, na hora de fazer as ombreiras do Aldebaran. Se você ver o desenho aí, você vai perceber qual que era a minha ideia. Eu coloquei a bolinha dentro da massa epóxi. E fiz essa modelagem para poder ficar com esse volume. O volume da bolinha. Exatamente como nas ombreiras do Aldebaran. Aí também sobrou mais um pouquinho de massa epóxi. E eu fiz já os chifrinhos de massa epóxi para poder aproveitar. Aí sim, peguei uma quantidade boa de biscuit. E comecei a amassar ali para poder fazer a capa. Como eu já tinha falado, para fazer roupa, biscuit é muito bom. Fazer pano, textura de pano, essas coisas. E fui ali com a mão, improvisando. Pegando um rolo improvisado, um copo ali do cinema que eu tenho guardado né. E você vai fazendo do jeito que dá. Coloquei o boneco ali em cima e medi a capa mais ou menos. Fui cortando os lados. Para ver um tamanho bom. Que ia ficar. Eu gosto da capa grande. Para ficar arrastando no chão. E fiz essa capa aí. E aí está o boneco pronto né. Com parte de epóxi e parte de biscuit. Agora é só jogar o primer aí por cima. E fazer, começar a pintura. Como vocês podem ver aí, a parte do epóxi, na minha opinião, fica bem mais detalhada. As costas ali eu só coloquei para tampar também, porque a capa vai tampar as costas. Então não precisa de detalhar muito. Está aí a cabeça dele né. E a capa, como eu falei, ela dobra bastante. Você pode ir modelando. Conforme ela vai secando, você vai modelando e colocando na forma que você quer. E agora é só colocar aí, só fazer a pintura. Aqui eu já passei o primer na peça né. No corpo dele todo. Passei um primer também na capa. E depois passei um primer no capacete. Só no capacete. Deixei o rosto sem primer. Agora eu comecei a pintura. Eu queria fazer uma pintura mais parecida com aquele amarelo do desenho. Então procurei uma tinta amarelo ouro. Essa tinta é PVA. Mas depois que eu fui pintando, vocês vão ver aí. Eu fui pintando e não gostei do resultado final. Como eu não tenho técnica de pintura. Eu não sei fazer pintura muito bem ainda. Eu tenho que treinar né. Estou treinando. Eu acho que não ia ficar legal. Então eu resolvi pegar a mesma tinta que eu usei no Cavaleiro anterior. Que é o MU. Que é uma tinta metalizada. Se chama ouro. Tinta metalizada ouro. E depois que eu terminei essa parte aí. Eu não gostei. Eu fui e pintei com a tinta spray mesmo. Então agora eu vou mostrar aí como que o boneco era antes né. E já vou mostrar como que ele ficou com essa tinta spray. Só relembrando eu não deixei essa tinta amarelo aí não. Eu coloquei uma tinta spray que chama tinta metalizada cor de ouro. Esse daí é o Homem-Formiga antes. E vamos ver agora como que ele ficou de Aldebaran de Touro. Então está aí. Esse aí é o meu segundo Toy Makeover. O Aldebaran de Touro. Agora faltam dez Cavaleiros de Ouro né. Que eu vou fazer os doze da Casa dos Odíacos. E quem quiser acompanhar aí a minha evolução. Se é que eu vou ter alguma. Esse aí é o segundo. O terceiro agora. O próximo vídeo será o Saga de Gêmeos né. Ou Cavaleiro de Gêmeos. Esse Aldebaran aí eu gostei bastante né. Eu acho que melhorou muito em relação ao Cavaleiro de Mu. Que eu tinha feito antes. Esse aí eu tentei dar uma caprichada mais. É claro que pode melhorar. Muito. Lógico que pode. Sempre podemos. E eu quero melhorar muito mais. Os outros eu vou tentar detalhar mais ainda. O que está faltando para mim agora. É acertar a pintura. A pintura realmente está difícil né. Eu estou achando mais difícil fazer pintura do que a modelagem. Mas eu espero melhorar nos dois né. Em tudo. Não só na pintura. E até aí então. Até o próximo Toy Makeover. Tá. Tchau. Lógico que eu tenho. Tchau. Lógico que eu tenho. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti